Pai, filho e filha. Família que corre unida, conquista pódios unida. E olha que a participação do Giovanni, do Elias e da Laura nos ralis começou depois que o Giovanni enfrentou a Covid-19. A gente já fazia passeios de 4x4 e aí gostava muito da aventura, né? E aí surgiu um convite do pessoal do grupo lá, um treino para entender um pouco mais de como é que funciona o rali. E aí quando eu voltei, estou vindo na verdade de uma Covid, né? Quando eu saí, disse, vou aproveitar um pouco mais e vou levar as crianças para se divertir, para a gente ter um pouco mais de interação junto com a natureza e coisas e aproveitar um pouco mais da vida, né? E aí a gente começou a entrar nesse sistema, fizemos uns treinos com a equipe do Maranhão Rali, alguns treinamentos que eles deram para a gente. E aí gostamos, continuamos e estamos aqui. Hoje já é pai, começou eu e meu filho e aí a gente já trouxe a filha também, gostou, viu, fez uma prova com a gente, gostou, gostou muito e aí despertou interesse nela e hoje está aí. A gente é uma equipe de pai e filhos aí interagindo. A decisão do Giovanni aproximou os filhos do esporte. Com o intuito de se divertir, convidou o Elias para navegador. E para a alegria de todos, a dupla venceu a terceira etapa do campeonato maranhense de regularidade, na categoria Carros Turismo. É um pouco desafiador para mim, principalmente porque eu sou surdo, né? E a questão de comunicação entre mim e meu pai é a parte mais complicada da minha vida, é ter comunicação com as outras pessoas. E no rali, isso trabalha bastante com isso. Eu tenho que comunicar tanto com meu pai quanto ele tem que comunicar para mim. E no rali eu me sinto na paz, sabe? Você entra num mundo onde você não se preocupa com nada, somente com aquela prova. E é por isso que eu gosto bastante do rali. A Laura também participou da terceira etapa do rali como navegadora da Ilhusca. As duas também venceram na categoria Carros Iniciantes. Ano que vem o Elias se aposenta para enfrentar outro desafio, o ingresso em uma universidade. A Laura vai herdar o cargo do Elias para no futuro se tornar pilota. Ano que vem eu espero dar continuidade com meu pai e vai ser um momento muito bom, porque a gente vai não só competir no Maranhão, mas em outros lugares também. E sim, no futuro eu penso, e se der, vai ser eu e meu irmão como dupla, porque a gente tem esse negócio. Eu quero muito ser pilota e o Elias como navegador. E a gente quer tentar manter isso no futuro. Porque é um momento que, quando a gente ingressou, a gente não quer mais parar. O rali é algo que se envolve e não para mais. A aposentadoria do Elias está prevista para depois do tradicional campeonato de rali, pior será. Os dois também já participam de competições em outros estados. A expectativa agora é a última etapa do campeonato maranhense de regularidade. A próxima etapa do campeonato acontece neste sábado, dia 18, no cenário paradisíaco de Barreirinhas, lugar onde a família da poeira promete acelerar muito. A expectativa está às melhores e a ideia nossa é brigar realmente pelo pódio agora. Já que a gente já está em terceiro, vamos ver se a gente briga pelo campeonato. Mas tem muita gente boa, tem muita equipe boa, tem pessoas profissionais participando. E a gente está ali juntamente com eles aprendendo. O João Afro é um dos organizadores do Maranhão Rali. A iniciativa pretende incentivar competições off-road no estado. Eu e a Artuzinho, a gente já compete a nível nacional já faz tempo. E nessas viagens que a gente faz junto para competir fora, a gente estava comentando que aqui no Maranhão não tinha esse tipo de competição. E a gente queria muito resgatar isso. Já tinha tido, um tempo atrás um grupo de pilotos se reuniu para tentar fazer, mas acabou que eram vários pilotos e nem tinha organizadores. Então acabava que eles tentavam organizar, mas nunca conseguiam ir captar recurso, nem ir atrás de patrocínio para bancar as provas. E a gente, eu e a Artuzinho, a gente conversou e falou, cara, vamos tentar. Como a gente já corre fora, a gente não precisa estar correndo aqui. Então a gente pode, em vez de correr, organizar essa parte de captação de patrocínio, que é muito importante, a gente precisa dos patrocinadores para estarem participando, para estarem apoiando o esporte. E a gente decidiu fazer, e foi sucesso. No Maranhão Rali, competem carros nas categorias graduados, turismo e iniciantes mazuque. Também motos, UTV e quadriciclos. Quem quiser ainda dá tempo de participar desta edição. Pode entrar e acessar nosso site, www.maranhãorali.com.br. Lá tem, você se cadastra primeiro no site. Depois que você estiver cadastrado, você consegue fazer a sua inscrição para o evento. As inscrições vão até quinta-feira, véspera da prova, se não me engano é dia 16, ou é 15. Desculpa a fase de memória. Mas você pode, qualquer pessoa pode se inscrever. Tem que ter um carro 4x4, principalmente Barreirinhas, que a gente vai pegar um trecho. Arturzinho podia ter falado também, essa parte de, vai ter um areião bem grande, um trecho bem grande de areia. Barreirinhas, né? Que a gente, obrigatoriamente, tem que ter carro 4x4 para passar por lá. Barreirinhas, né? 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 Barreirinhas, né?